Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Rick Colavito e hoje eu vou abrir o meu baú para contar a história de um ator galã que infelizmente nos deixou cedo demais. Hoje vou abrir o baú do Rick e contar a história do ator gaúcho e galã Leonardo Machado. Quero pedir antes de contar essa história, você ficar ligado em nosso Instagram de Nostalgia. Não conhece ainda? É esse aqui, arroba baú do Rick. Então estou esperando você seguir a gente por lá. Tá legal? Vamos rodar a vinheta. Na sequência eu conto mais uma história. A nossa história começa em Bagé, no Rio Grande do Sul. Foi aqui nessa cidade que no dia 6 de julho de 1976 nasceu Leonardo Machado. Mais ainda criança, o pai de Leonardo resolveu mudar do sul. O destino foi a Chapada dos Guimarães, lá no Mato Grosso. E desde muito jovem, lá na Chapada dos Guimarães, o Leonardo começou a trabalhar no campo. Meu pai comprou uma fazenda, um pedaço de campo no Mato Grosso, em Chapada dos Guimarães, e eu me mudei para lá e morei até os 18 anos. Mas logo Leonardo e sua família voltaram para o sul, indo morar em Porto Alegre. Desde muito criança, Leonardo era torcedor do Grêmio. Porém, quis o destino colocar ele em outro lugar. Aos 18 anos de idade, chegou a atuar como goleiro nas categorias de base do time internacional de Porto Alegre. Paralelamente ao futebol, Leonardo recebeu um convite de uma amiga. Esse convite era para se matricular num curso de teatro. Nesse curso, ele teve como mestre Zé Adão Barbosa, uma grande referência para a arte ali do sul. E pela companhia do Zé Adão, Leonardo fez várias peças que atrás pelo sul do Brasil. Leonardo, então, focou em ser um ator de sucesso. Enquanto as coisas não aconteciam, ele precisava sobreviver financeiramente. Ele chegou até a exercer várias profissões. Eu fui taxista, eu trabalhei de caminhoneiro, eu fiz várias coisas. Mas a grande guinada profissional na vida de Leonardo foi quando ele resolveu viver um tempo em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Nesse período, ele fez cursos e se especializou na área. Nas artes, com participações em diversos curtas-metragens e peças de teatro, o ator alcançou amplo destaque no cinema. Só para você ter uma ideia, de 1997 até o ano de 2007, Leonardo fez 26 curtas-metragens. Por conta de seu prestígio na telona, Leonardo se tornou um dos apresentadores do Festival de Cinema de Gramado, participando por mais de 10 anos nesse evento. Mas no ano de 2009, chegou a grande vitória e o reconhecimento de Leonardo. Nesse ano, ele foi premiado com o Kikito, que é o troféu do festival como melhor ator. Foi pelo filme Em Teu Nome. Nesse filme, ele vive um estudante que lutava contra a ditadura militar. Eu vou destacar outros filmes na carreira do cinema de Leonardo. Por exemplo, o filme Teu Mundo Não Cabe Nos Seus Olhos, onde ele atuou ao lado de Edson Cellulare. Em 2013, na obra de Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, onde foi o personagem Marciano Bezerra. Não demorou muito para Leonardo chamar atenção de diretores de televisão, já que ele fazia sucesso em vários filmes. Em 2001, ele estreou na novela O Clone, onde viveu o personagem Guilherme. Em 2005, ele foi o lino na novela Senhora do Destino. Em 2005, ele esteve na série internacional chamada Segredo. A série foi produzida numa parceria Brasil e Portugal. Você sabe que eu não sou homem de juras eternas. Mas se tudo der certo como eu estou pensando, quem sabe a gente não pode pensar em casamento. E se tudo não der certo como você está pensando? Em 2006, ele fez o Hugo na temporada daquele ano de Malhação. Em 2009, ele foi o Léo na novela Viver a Vida. Nessa novela de Manuel Carlos, o seu personagem Léo vivia um grande dilema ao acompanhar a esposa que lutava contra um câncer terminal. Ele se apaixona pela médica que cuidava de sua esposa, a doutora Ariane, vivida pela atriz Cristine Fernandes. Depois dessa novela, no ano de 2010, ele esteve na série Na Forma da Lei. Foi o seu primeiro trabalho de protagonismo na TV, ao lado de Ana Paula Arósio. Aniversário da morte do Eduardo. Um brinde ao nosso amigo. Um brinde ao nosso amigo. Ainda em 2012, ele atuou na série O Brado Retumbante, onde fez o papel de Guilherme. Ele também foi o Silvino na novela Salve Jorge, de 2013. Seu último trabalho foi no filme Legalidade, no ano de 2017, produção da Prana Filmes. Nesse filme, Leonardo interpreta o político Leonel Brizola. O chão irá assumir a presidência da república. Porque esse é um desejo do povo brasileiro. Que não aceita esse golpe e a ele não se submeterá. Em 2016, Leonardo foi diagnosticado com câncer no fígado. A partir daí, começava uma batalha contra a doença. Porém, no dia 28 de setembro de 2018, com apenas 42 anos de idade, o ator morreu vítima dessa terrível doença. Ele estava internado no Hospital Moinhos do Vento, em Porto Alegre. Mais uma vítima muito jovem dessa doença triste. Leonardo, um grande ator que nos deixou cedo demais. Descanse em paz. É o que deseja o canal Rick Colavito. Pois é, que história foi essa? Esse foi mais um vídeo do Baú do Rick aqui do canal. Espero que você tenha gostado, saber um pouquinho mais desse grande ator gaúcho. Se você gostou, então, deixa o like aqui no vídeo. Não está inscrito no canal? Chega mais, se inscreva por aqui. Toda segunda-feira tem vídeo novo de nostalgia e homenagens para você. Se você quer saber mais desse espaço que eu estou gravando, eu estou aqui no território da música. Você que quer ter aula de canto, instrumentos musicais, esse é o lugar certo. Ó, matérias muito fácil para você aprender. Vem pra cá, Rua Luiz Góes, endereço está aqui no vídeo, próximo ao metrô Santa Cruz. E de quinta a domingo tem o Pub Britânia, onde você vai curtir música boa, cerveja gelada e hambúrguer artesanal. Vem pra cá! Quero lembrar que esse vídeo é uma edição da Vintage Video Produções. Aliás, siga os caras aqui no Instagram. É esse Instagram que está aparecendo aqui no vídeo. Também quero agradecer esses parceiros que estão sempre divulgando o meu trabalho. Muito obrigado pra você. E você que curte nostalgia, convido pra você seguir nosso Instagram, arroba baldo rica, é bem legal. Estou te esperando por lá também. Então, até segunda-feira, com mais um vídeo novo aqui no canal. Estou te esperando por aqui, 18 horas. Valeu, tchau, tchau! Mas é possível viver de arte, é possível viver da atuação, acho que é possível. Tchau, tchau, tchau!